Olá pessoal, esse é mais um Novidades da Semana. E eu sou a Aline Varas. E eu sou o Renato Santini. E esse é um especial da Nature Hike no... Novidades da Semana. Vamos começar pela panela 2 em 1. Olha só que legal pessoal, panela 2 em 1 com alça retrátil. Alça retrátil. E por que ela é 2 em 1, Aline? Porque além dela ser uma panela linda, leve, compacta, ela também é uma chaleira. Exatamente. Ela possui aqui um sistema de chaleira que você pode abrir e fechar de silicone. E que você pode também tirar. Então eu quero só levar a panela? Pode levar. Você quer só a chaleira? Leva tudo. Leva tudo, exatamente. Mas ela não só serve como chaleira, mas como coador para alimentos maiores, né? Maiores, como legumes e tal. Exatamente. E tem uma outra função ainda, que é essa função escondida, Aline. Que é para a gente chamar de chaleira mesmo, né? Em casa. Porque quem não gosta de ouvir o barulho da água fervendo, né? E lembrando que está quase na hora do café. Exatamente. Vai lá, faz o barulhinho em você. É, ela pita para você não se perder. Exatamente. E não deixar a água ferver mais do que deve. E caso você queira uma sanfona e não seja o Gabriel Tarso, está aí uma possibilidade. Chaleira, sanfona, panela, nature hike. Está ali na descrição, clica ali e compra a sua. Aline, mais um item pequeno para a sua segurança e para a sua orientação. Leve, compacto e fundamental é a bússola Outdoor Light. Exatamente. Aline, ela tem um sistema bem legal, que é essa capa aqui, protegendo ela, com plástico mais rígido. Abre ela. Bom, ela possui aqui, você vai ver que é essa película, mas aqui dentro tem um espelho para visada, do pessoal que tem um pouco mais técnica com a bússola, né? Ela também tem os pezinhos em silicone, lupa, centímetros, polegadas e também... Pontos cardeais. Exatamente. Com essa tinta... Como é que é? Florescente. Florescente. Tipo a nossa camiseta. Exatamente. Ela brilha no escuro. Mas, se você está usando... Ah, mas a tinta florescente, ela precisa ter incidência de luz antes para que ela acenda, né? Ela vem com uma lanterninha, gente. Que justifica o nome dela. Exatamente. Então, você liga aqui, ela mostra ali. Mas, ah, é muito difícil, eu tenho que ficar segurando a bússola, o mapa e tudo, né? Então, para facilitar, tem um buraquinho aqui, você bota a lanterninha. Tem um encaixe na própria bússola para a lanterna. Exatamente. E, se você clicar, ela acende todo o acrílico. Então, você deixa em cima aqui, acende e você vai ver todas as posições. Certo? Você pode usar com uma mão só. Você pode usar com uma mão só. Muito prática. Leve, pequena, compacta. É a bússola Outdoor Light da Nature High. Que está na descrição, só clicar e comprar suco. Continuando. Hoje é o especial Nature High, que a gente já falou. Temos mais uma coisa pequena, porém super confortável. Oito centímetros de conforto. Oito centímetros de altura. Um e noventa de comprimento. Um e noventa de altura. Exatamente. Cumprimento, é a mesma coisa. Exatamente. E de largura? Sessenta e dois centímetros. Sessenta e dois centímetros. O que quer dizer que eu... Eu e você. E todos nós. A não ser que você passe de um e noventa, né? Vai ficar bem confortável aí nesse isolante. Isolante inflável, Double Wear. Da Nature High. Double por quê, Renan? Double porque ele tem duas válvulas nos dois lados do isolante. Então o que acontece, Aline? Ah, você infla de um lado, infla do outro e você tem o dobro de conforto. E, Aline, caso fure um lado, o que acontece? Tem o outro. Tem o outro. Então assim, ele tem a própria segurança dele mesmo. E traz um ótimo conforto. Você não sente o chão de jeito nenhum. E ele tem um material super resistente também, né? É um nylon bem grosso. Exato. Garanta o seu Double Wear. Da Nature High. Exatamente. Isolante inflável. Vem com um kit de reparo também. Certinho. Aline, o que mais que temos? Temos. Um item pra carregar tudo isso, né? Pra carregar tudo isso, que é muito especial. Ele é muito especial porque nós aqui não tínhamos nenhum parecido. Bom, olha, parecido sim, mas com essa função não. Que fica guardado dessa forma, pequeno, compacto. Nem é pau. Sabe o que é isso? Isso é um Duffel Bag, Aline. De quantos litros? É o 110. É muita coisa que cabe ali dentro. Cabe todo o seu material, cabe a tua mala de viagem, cabe tudo e com rodinha. Com rodinha. Muito mais prático de carregar do que o Duffel Bag casual, né? Sim. Esse aqui. Ele é prático em função da rodinha. Porque geralmente uma mala desse tamanho, ninguém vai colocar só um par de sapato. Vai carregar um monte de coisa. Seja pra uma viagem de expedição, que vai bota, equipamento, saco de dormir, grampon, etc. Ou numa viagem padrão, urbana. Ou pra você deixar no teu carro, pra pôr tudo o que você precisar. Pra pôr equipamento descalado, o que seja. Exato. Ela tem a rodinha. E alças. Pra facilitar no transporte. Exatamente. E as alças, com certeza. Também tem as alcinhas aqui, caso você queira aprender outras coisas. É um nylon super resistente, né? Muito grosso. Ela aguenta aí uma cara onde... Exatamente. E um, né? Um zíper bem grande. Bem resistente. E que você pode aí colocar um cadeado aí pra proteger. Certo, Aline? Certo. Esse é o Duffel Traveling Camp. Com rodinhas. Da Nature Hike. Da Nature Hike. 110 litros. E pra finalizar, Aline, nosso especial da Nature Hike. Um clássico. Um clássico. Um gorro preto. Básico. Pra que você se proteja agora nesse outono, inverno e friozinho que está chegando no Brasil. No hemisfério sul. Exatamente. Então, você aí quer um gorro bem... Com várias funções, né? Ele é um gorro que se adapta. É incrível. Sim, de várias formas. Dá pra usar... Dá pra fazer uma barrinha grossa, uma barra fina, comprido. Sem barra. Sem barra. Do jeito que você quiser. Do jeito que quiser. Quentinho. Quentinho. Super quentinho. Confortável. E... Daquele jeito. Super compacto. Carrega onde quiser. Tipo um par de meias. Bem prático. Não tem desculpa pra não usar, pra não se manter aquecido. Bom, pessoal. Esses foram os produtos dessa novidade da semana. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Porque semana que vem, Anine... Semana que vem tem mais. Tem mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto